Vocês, jovens jornalistas, a maioria jovens, vocês não têm mais a referência que a minha geração tinha do que é que significa a desmoralização do parlamento. Do que é que significa trazer o moralismo, que é a manipulação do sentimento justo de moralidade da população, do sentimento do apelo ético da população, você transformar isso num fim em si mesmo. Eu reavivo a memória. Todas as vezes, no Brasil e no mundo, em que o moralismo, que é a exploração dos justos sentimentos de moralidade, é transformado num fim político, é contra o povo que está se movimentando, é contra a moralidade que está se movimentando, é contra a liberdade que está se movimentando, é contra a imprensa que está se movimentando. E o estuário disso sempre foi a destruição da moral, da representatividade político-parlamentar. Testemunho por ele autorizado, em relação ao deputado Eduardo Cunha, é absolutamente verdadeiro tudo aquilo que ele disse, e por isso que eu disse que as suas palavras são críveis, são acreditáveis. E eu tenho no Eduardo Cunha um auxílio extraordinário na Câmara Federal. Ninguém desconhece, como o Bispo Manuel Ferreira salientou, as suas qualidades. Se você quiser dar uma tarefa das mais complicadas para o deputado Eduardo Cunha, ele as simplifica, porque trabalha muito. Porque certas e seguramente também, quando ele se manifesta, também está presente a sua fé. E a fé é que mobiliza as pessoas. Então, as tarefas difíceis, eu entrego, entregava, como entrego, a fé do deputado Eduardo Cunha. Aí a turma do Fernando Henrique, segundo o governo, montou uma armadilha que é assim, vamos tirar a ingerência política da economia. Porque a política é um pardieiro de pilantragem. A política é tudo bandido, é tudo ladrão. Aí não falta mau exemplo, né? Pega o Eduardo Cunha assim, olha que figura. Um estadista, representante do que é a política nacional brasileira. E a Globo cuida de novelizar e dizer, é tudo igual. Por quê? Porque a política é a única forma de mudar isto. A única forma de desestabilizar o pacto conservador que engoliu o PT é a política. Não tem outra saída, porque a política é a única hora em que ficam maleáveis as questões. Em que o povão se mete. Evidentemente que o povão pode se meter de um jeito ou de outro. E se você interditar o debate e estabelecer que a política é só uma novela moral, moralista, de nós contra eles, de preto contra branco, de nordestino contra paulista, você vai reduzindo a política, vai reduzindo a política, o que acontece na cabeça do povo e especialmente dos jovens? Nesse lugar não vou me meter. Como o poder não se comprise com o vácuo? A juventude, a população trabalhadora, gente boa, que é a maioria, não se mete na política e o poder não tem vácuo? Pronto, está aí. Você entender como é que uma figura picareta, desde sempre, como esse Eduardo Cunha, vira terceiro na linha de sucessão. Terceiro na linha de sucessão do país. E capitão do golpe, capitão do golpe com discurso moralista. Vamos derrubar essa Dilma porque o escândalo, ela disse ontem de novo, o maior escândalo do planeta, essa Dilma aí e tal. É um negócio de cinema, não é não, meu patrão? Eu estou ficando velho, eu estou ficando velho ou não é? Eu fico pressionado, eu digo, porra, antigamente o picareta escapulia para a sombra, fazia ali a tramóia dele escondidinha, agora o cabelo disse, essa Dilma aí, vou fazer o empicha dela. Todos nós queremos todos investigados, todos nós queremos todos combater a criminalidade. O que o PMDB quer hoje é dar uma resposta à sociedade, dar uma resposta às ruas e dizer, nós queremos combater a criminalidade no país, com o Ministério Público, com a polícia, com todos. Nós não queremos que nenhuma criminalidade fique sem investigação. Qual a sensação que tens em pensar em ser candidato e ter que ir para o debate com o Bolsonaro? Vocês sabem, eu tenho uma opinião diferente, eu estou de olho nisso, mas eu não vejo este episódio como ruim, pelo contrário, eu vejo como muito bom. Por quê? Porque democracia não é um regime de concessão, democracia é um regime de conquista. democracia, e este tipo de eleitor existe, e ele estava no armário, desde 64, e ele se expressa escondido. Em 89, votaram no Ronaldo Caiado, que é meu amigo, inclusive, como o Jair, eu fui colega dele. Eu não falo o nome de guerra para não dar publicidade. Mas ele faz um tipo, ele não é aquilo, ele faz um tipo, mesmo. E aí é o seguinte, vocês assim, bandido bom é bandido morto. Isto vai muito além do eleitorado dele. Por quê? Porque nós, do campo progressista, preocupados corretamente com a questão dos direitos humanos, preocupados com a questão, enfim, da origem socialmente injusta, da perversão, da violência, acabamos parando aí. E a sociedade brasileira está precisando de uma resposta para a violência instalada, que está amedrontando todo mundo. Nós precisamos ter um olhar progressista, eficaz, sobre isto. Mas quando o camarada diz isso, ele também vai ter que segurar o pacote todo. Então ele é homofóbico. Aí quando ele começa a ser homofóbico, já começa a ficar estranho. Ele é machista. Aí já metade do eleitorado, mais um pouco, também já fica estranho. E ele também vai ter que fazer determinadas homenagens. Por exemplo, o moralismo de goela é um atributo da direita. Porém, o moralismo de goela no Brasil sempre foi o que a Bíblia chama de sepulcro caiado. Que é um negócio todo arrumadinho, pintado por fora e podre por dentro, mal cheiroso por dentro. Então, por exemplo, este companheiro, se pudermos chamá-lo assim, ele é parceiro do Eduardo Cunha. Então você imagina no debate, fica quietinho aí, vai para cima da Luciana Genro e me deixa falar aqui das coisas da economia. Se vier para cima de mim, eu arranca a máscara dele. Simples assim. Mas não precisa, ele vai prestar um serviço, já está prestando um serviço. Se vocês olharem as pesquisas, quem está definhando no processo eleitoral brasileiro é o PSDB. Por quê? Porque esse eleitor estava todo acanhadamente escondido votando ali. Agora, perdeu a confiança, vai votar lá. O Bolsonaro do PSC, nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos à casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Da turminha do Bolsonaro, cadê o teu candidato, cara? Percebe, eu sou uma pessoa do povo, eu tenho compostura. Pois é, cadê o teu candidato? Um cara que simplesmente não quer aparecer nos debates. Muito bonito o papel, a maior democracia eleitoral do mundo, porque o voto é obrigatório. Um candidato que nunca deu um dia de serviço na cidade dele, nunca deu um dia de serviço no estado dele, é ligado a tudo que mais podre há na política brasileira, que é o PMDB do Rio de Janeiro, a quem ele chamou o Eduardo Cunha de herói. A CIDADE NO BRASIL Bota 200 mil reais na conta dele. Onde é que a JBS arrumou o número da conta dele, cacete? Não, deu para o partido. Não, a JBS botou 200 mil reais na conta dele. Jair Messias Bolsonaro, deputado federal. E mais outro tanto do filho dele. Ele, quando viu, resolveu estornar o dinheiro não para a JBS. Porque se eu estou indignado, o cara depositou na minha conta sem minha autorização, eu devolvo para ele. E mando ele pastar, para não dizer aquela outra frase que termina no monocelo botônico. Vai lá, vê como eu estou agora melhorzinho um pouco. Não, o que é que ele faz? Ele devolve para o partido, que na mesma data entrega 200 mil reais para ele. O nome disso é lavagem de dinheiro. O que é isso? Simples assim. O que é isso? O que é isso? Obrigado.